O que o tal do Luciano Juba está jogando nessa Série B e na temporada é piada, ele está destruindo com a Série B até o momento, como o futebol praticado do esporte também, passa a sensação para o torcedor que está muito fácil, que a gente faz os gols na hora que a gente quiser, quando a gente quiser, porque de fato foi isso que aconteceu no jogo de ontem, o esporte faz o gol no início do primeiro tempo, com o Jorginho, com a construção de Rafael Thierry soltando o passe para Love, Love deixando o Jorginho na cara do gol, Jorginho faz o primeiro gol, aí a gente deu muito campo para a Tombense, a Tombense cresceu no jogo e achou um gol ali com o Alexandro, que Rafael Thierry foi mal no lance e Renan falhou, o chute foi no meio da barra e qualquer chute que vai no meio da barra, no meio do gol, o goleiro tem a obrigação de defender, ah, mas estava próximo dele, verdade, ah, mas tem a gente próximo dele, verdade, só que é que está o ponto, ele tentou adivinhar o que o jogador da Tombense ia fazer, o que o Alexandro ia fazer, meio que ele achou que o Alexandro ia dar um tapinha para a direita, e aí ele se deslocou, né, e tal, só que o goleiro não pode adivinhar e prever o que o cara vai fazer, e ainda mais naquela situação, o jogador, o goleiro, ele tem que esperar o que vai acontecer, ó, vai esperar, vai ter o quê? Uma finalização ou vai ter, de fato, um drible aqui, ou sei lá, um tapinha para a direita? Ele tentou se adiantar, e quando sai o chute, não foi nem questão de reflexo dessa vez não, viu, gente, foi posicionamento, ele foi se posicionar para um lado, só que o chute saiu já no meio da barra, e aí, quando sai o chute próximo dele, já não tinha como mais ele voltar para defender. E aí, dois minutinhos depois que o Sport sofreu o gol e um choque de realidade, o Sport aperta mais um pouquinho, e Rafael Thierry faz um lançamento de Toni Kroos, deixando o Jorginho cara a cara com o goleiro, e Jorginho, de fato, tem um domínio espetacular, Jorginho ontem jogou muita bola, foi o melhor em campo, destruiu com o jogo, tá? Ele domina, dá o totosinho para cima do goleiro, e o Sport termina o primeiro tempo vencendo de 2x1. Destaque ao terceiro gol do Sport, que eu queria frisar esse lance, para voltar no ponto da construção dos nossos gols. Todos os nossos gols, o terceiro gol é a origem, é Sabino pegando a bola no círculo central, carregando a bola, soltando para a Juba. Juba dá em Jorginho, Jorginho devolve nele, e o Sport faz o terceiro gol. Poderia fazer o quarto, o quinto, e o jogo poderia ser muito mais tranquilo, tá? Mas aí é que está o detalhe, eu queria frisar mais uma vez para os gols do Sport. O primeiro, o segundo e o terceiro gol, a origem da jogada são com os nossos zagueiros, é com os nossos zagueiros, Rafael Thierry e Sabino. Então, assim, a gente está ganhando, durante a temporada, mais dois jogadores que constroem jogadas ofensivas, o que torna o nosso time muito, muito forte, e que vai fazer muitos gols nessa Série B, e que tem tudo para subir e brigar pelo título da Série B. E, novamente, eu tenho que voltar agora para falar sobre o Luciano Juba. 14 gols, 14 assistências, 28 participações em gols na temporada do Sr. Luciano Juba. Gente, é o seguinte, eu vou lançar uma aspas agora exagerada, mas que condiz com a realidade. Isso aqui não é um modo de ilusão, não. Só é ver o que Juba está fazendo desde o início da temporada. E desde a última Série B também, que eu falei para vocês no início do ano, Juba vai começar deitando e rolando. Só que aí, depois de um mês, eu falei, gente, no meio da temporada a gente não sabe o que vai acontecer. Só que aí, depois, eu frisei. Existe um grande diferencial para a Juba esse ano. Ele vai ter suporte. Coisa que ele não teve ano passado. Ano passado é, Juba, te vira, vai. Te vira aí, olha. Bota a bola no teu pé e tenta fazer um milagre aí. Geovane vai estar do teu lado. Thiago Lopes vai estar também. Pô, duas tiriças, gente. Jaderson, Bil, Raíva Negas, Búfalo, só tiriça. Agora tem Jorginho, que agrega demais na Série B. Ontem, dois golaços. E sempre que a galera corneta muito Jorginho aqui nas lives, eu entendo, eu compreendo que tem jogos que ele vai oscilar para baixo. Tem jogos que ele não joga nada, de fato. Mas eu sempre passo pano para Jorginho. Sabe por quê? Por causa de ontem. Ele vai nos ajudar muito na temporada. E aí eu tenho que voltar para Luciano Juba, né? Cara, o que esse cara está jogando é piada. É ridículo. Ridículo para o lado positivo. E é piada para o lado positivo. O que Juba está jogando me lembra muito Neymar em 2010. Aí a galera vai falar agora, né? Não, você está comparando Juba com Neymar? Calma aí. Eu estou analisando os dois em cada contexto. Neymar, para aquela temporada dele no Santos em 2010, 2011, 2012, todo mundo estava vendo que ele estava num patamar muito acima do Campeonato Brasileiro da Série A. Muito acima. Que ele tinha que ir para a Europa. E não é à toa que ele foi para a Europa, ganhou o Champions League com o Barcelona, com o meu Barça, né? Ganhou o Champions League e tal. Disputou o prêmio de melhor do mundo também. Ficou ali no top 3 com o Cristiano Ronaldo e Messi. Estava muito claro que Neymar tinha um patamar muito acima do futebol brasileiro. A minha sensação que eu estou vendo até uma... Não é nem sensação, é só ver o futebol, gente. Só ver os jogos do esporte. É que Juba, ele está muito acima do patamar exigido da Série B. Muito acima. Assim, ele desfila, dá caneta, chapéu, triangulação com muita facilidade. Os caras estão brincando de jogar futebol, tá? Eu sei que a galera vai pedir pontos negativos do jogo. Daqui a pouco eu chego lá. Mas está muito claro isso. É tipo, ó, a hora que a gente quiser, a gente vai fazer os gols. Eu sei que isso é um pouquinho de soberba. Eu sei que vai ter a galera falando, Ah, você não pode pensar assim porque é soberba. De fato, eu entendo esse ponto e até concordo. E até acho que os jogadores do esporte tiveram um pouquinho dessa postura depois do 1x0. Do sprint ali dos 14 aos 32, o esporte deu muito campo para a Tombense e que era para continuar apertando e fazendo logo 2x0, 3x0, para tranquilizar logo e dar uma acalmada no jogo. Mas assim, quando o Juba toca na bola, gente, o refino no passe, o refino na finalização, movimentação, assim, os jogadores do esporte estão muito bem entrosados. Trabalho excepcional de Anderson Moreno até agora. Excepcional. E o jogo ontem, eu até brinquei nos stories, né? Gente, está muito fácil aqui o jogo. 3x1 para o esporte fora o baile e pode ser 4x5x1. E de fato, o esporte poderia fazer 4x5x1 com muita facilidade. Só que aí, meus amigos, o esporte tornou um jogo fácil. Em um jogo muito complicado. E quero deixar claro, quando eu falo que a Série B está muito fácil para o esporte, significa que está fácil para o esporte. Não significa que está fácil subir para qualquer time, que se eu montar um time de pelada de várzea vai subir. Não, não é isso. É que para o esporte, para esse esporte aí, bem montado com o Juba, Jorginho, Love, com o Igor Cariúz, com o Everton, com o Rafael Thierry, com o Sabino, com o Renan, que nos salvou ontem, apesar das falhas. Daqui a pouco eu vou chegar em Renan de novo. Está muito fácil para o esporte nesse momento. Está muito fácil. Só é ver o jogo. O esporte chega com muita facilidade no ataque, com triangulação, com posse de bola, com envolvimento. Trabalho, mérito também de Anderson Moreira. Trabalho espetacular, sem dúvidas nenhuma. E aí eu queria voltar para o Renan, né? Para mim ele falhou no primeiro gol da Tombense. Só que no segundo tempo ele foi um dos protagonistas do esporte na partida. Se não fosse ele a gente ia tomar um empate. Se não fosse ele a gente ia tomar um empate. Ele fez duas defesaças, principalmente na cabeça do Alexandre. O cara cabeceia e o Alexandre faz uma defesaça. Pontos negativos do jogo. Defesa ontem foi mal demais. Muito mal. Principalmente na bola aérea. Rafael Thierry, Sabino e Everton. Everton ontem, ele para mim foi o grande culpado no segundo gol da Tombense. Que assim, ele estava até dificultando a movimentação de Rafael Thierry. Pode pegar no lance, no replay. Everton está colado com o Rafael Thierry. Só que não tinha necessidade de ele estar colado com o Rafael Thierry. Tinha o jogador da Tombense e Rafael Thierry estava acompanhando. Aí Everton fica quase que colado com o Rafael Thierry. E tendo o jogador nas costas dele. Sai o cruzamento. Bola nas costas de Everton mais uma vez. O cara fica livre na pequena área, toca para trás. Alexandre chuva e a Tombense empata. E Rafael Thierry, de fato, ontem, sem a bola nos pés. É raro até a gente falar isso. É muito raro. Sem a bola nos pés, Rafael Thierry ontem foi muito mal. Na bola aérea, meu Deus. Assim, errando tudo praticamente. Com a bola nos pés, maestro. Ele levitava em campo junto com o Sabino. Sabino nem tanto assim. Mas Rafael Thierry, principalmente, levitava em campo. Tem um lance que ele pega a bola, põe no círculo central, sai dando tabelinha, triangulando, avançando as linhas, chega próximo da meia lua e finaliza para fora. Óbvio que a gente não ia exigir um gol, né? Porque ele não é um jogador com grande qualidade técnica. Então, naturalmente, ele não ia fazer aquele gol porque era um lance que não era fácil de se fazer também. Então, assim, o esporte chegava com muita facilidade a hora que queria no campo de ataque da Tombeci. E foi assim contra o Guarani também que a gente poderia fazer 3, 4, 5 a 0. Então, assim, mais uma vez, um bom futebol praticado pelo esporte. Que tem que corrigir, sim. Lá com a Nezalina defesa. Sem dúvidas nenhuma. Mas isso aí a gente sabe que a nossa defesa vai ter uma consistência, sem dúvidas nenhuma, com o decorrer da Série B. O ataque também vai ter, até a 27ª rodada, que é até onde a Juba vai jogar, né? Até o dia 31 de agosto. Depois daí, irmão, aí a gente já não sabe. Porque, assim, temos que trazer reforços para o setor da ponta e da meia para substituir o Jorginho. Porque quando o Jorginho não joga, gente, é Matheus Vargas que é horroroso. Que, por falar em Matheus Vargas, é um inútil em campo, hein? Meu amigo. Eu falei isso aqui durante a live no início, né? É um inútil em campo. É impressionante como ele não faz absolutamente nada em campo. E ontem ele entrou com a postura de derrotado. Será que, pelo fato de ele ser citado na manipulação de casa de apostas, será que, pelo fato de ele ser citado, ele sentiu psicologicamente? Sei lá. Acho que não. É porque ele é ruim mesmo. Mas, enfim, é impressionante como o Enderson Moreira continua insistindo em Matheus Vargas. Cara, desiste, Enderson. Desiste, cara. Juan Xavier está aí no grupo. Gabriel Santos também. Meu Deus, é tenebroso de ruim, viu? Domina mal as bolas. Corre errado. Corre errado. Chuta mal. É muito fraco, tecnicamente. Achava que ele ia nos ajudar muito mais na temporada. E, aparentemente, hoje, eu acho que ele vai nos ajudar muito menos do que eu achava. Paciência. Por que Fabrício Daniel não entrou? Por que Juan Xavier não entra nos jogos? Por que ele não é relacionado? Pergunta para a Enderson Moreira. Que os caras não perguntam. Infelizmente, a imprensa não pergunta muito isso durante as coletivas. Paciência. Eu acho que o esporte ainda tem, sim, que evoluir. Fabrício Daniel sendo titular no lugar de Edinho. Eu acho que o esporte tende ainda a evoluir durante a Série B. E Juan Xavier entrando nos jogos no lugar de Matheus Vargas, o esporte tende a evoluir. Ou até um Fabio Matheus improvisado, para mim, seria uma ótima opção. E o Fabio Matheus tem qualidade para jogar de meia atacante, sim. Lucas André também. Mas, Enderson não coloca. E aí, eu vou criticar aqui. A galera vai falar. Cala tua boca, a gente ganhou de novo. O Enderson está fazendo um trabalho espetacular. É. É isso. Eu calo minha boca. Porque, Enderson Moreira, você é essencial. Tira o chinelinho. É isso. A gente venceu mais uma, gente. Na Série B, praticou mais um bom jogo. Apesar das falhas defensivas. Que ontem foi o jogo que a gente mais sofreu na Série B. Isso aí, sim. Na Série B, não. Na temporada, foi o jogo que a gente mais sofreu na Ilha do Retiro. Até agora, na Ilha, 17 jogos, 17 vitórias. Mas, ontem, foi o jogo que a gente mais sofreu gols dentro de casa. A gente sofreu dois gols ontem. A gente, antes desse jogo, sofreu três gols na Ilha do Retiro. Jogando na Ilha, né? Ontem, só ontem, a gente sofreu dois. E poderia sofrer três ou quatro. É porque Renan salvou. Mas, de fato, o esporte fez um bom jogo, de modo geral. E precisa melhorar essa questão defensiva, sem dúvidas nenhuma. Mas isso aí nunca foi o grande problema do esporte na temporada. A questão defensiva. Foi por causa de Renan, né? E não por causa dos zagueiros e do sistema defensivo, de modo geral. Então, só fiz aqui uma introdução do jogo, de modo geral, tá, gente? Gente, lógico que a gente destrinchou isso aqui muito mais na live do pós-jogo. Vou deixar o link aí no card. E pra finalizar a tabela, né? A gente tinha que vencer ontem pra, de fato, encostar no G4. Ficar a três pontos do quarto colocado, que é o Vila Nova com 10. E a gente tem dois jogos a menos em relação à maioria. E um jogo a menos em relação ao Vila Nova, tá? Hipoteticamente, se a gente vencesse amanhã... Eu sei que o jogo não é amanhã, mas eu tô colocando a hipótese. A gente chegaria no G4 se a gente tirasse essa diferença de saldo de gols, né? O Vila Nova tem cinco de saldo e a gente tem três. E aí, tomara que o saldo de gols no final da temporada não seja crucial, né? Porque a gente perde, perde, perde muitos gols. Enquanto isso, o Vitória tem treze de saldo, né, velho? Bizarro. Bom, basicamente é isso, tá, gente? É uma análise do contexto do esporte na temporada, na Série B. E era bom a gente, de fato, vencer ontem pra a gente poder se dar ao luxo de na próxima rodada mesclar um pouco o time pra vir 100% forte ou o máximo possível mais preparado ali pra enfrentar o São Paulo na Ilha do Retiro. Próximo jogo do esporte, domingo contra o Ituano, 8h30 da noite. Jogo dificílimo. Eu não pouparia todos, tá? Eu mesclaria. Poupa 3, 4, 5 no máximo. No máximo 6, vai. Mas eu manteria a base de um time titular, sim, um esqueleto do time, pelo menos, porque a gente precisa começar a ganhar também na Série B. Aliás, precisa começar a engrenar que nem o Vitória está, né? Pra gente chegar o mais rápido possível no objetivo principal da temporada, que é o acesso de fato. Eu fico por aqui, tá? A gente estrichou vários e vários pontos sobre tudo aqui que eu falei durante esse vídeo na live do Pó-Choco. Tamo junto. Abraço pra todo mundo. A sensação que passa é, tá fácil demais pro esporte que tá praticando um grande futebol até o momento da temporada. A gente espera que continue nessa batida, que a gente tende a construir uma Série B com tranquilidade. Tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. Mais 3 na conta do Leão, viu? Tchau. Tchau. Tchau.